A CIDADE NO BRASIL Já não teve o suficiente. Já não teve o suficiente. Está pronto agora? CONVERSANDO COM DEUS A CIDADE NO BRASIL A mais simples escolha que fazemos nasce da sensação de amor ou de medo. Não há outra opção. E se tenho algo a acrescentar a respeito do que estamos tentando entender esta noite, seria esse ponto. Esse sentimento dentro da gente. Esse amor dentro de você. Que é Deus se expressando através de você. Como você. Pois não? Meu nome é Deise. Eu só queria dizer que amei seu livro. Obrigado, Deise. E eu sinto como se afinal entendesse o que é estar desperta em minha própria vida. É fantástico, não é? É maravilhoso. Eu sinto como se tivessem me contado um segredo. Bom. Não há mais segredos. O problema que tenho é que alguns amigos, até mesmo minha própria família, se digo algo meio espiritual, todos me olham de um jeito muito, muito estranho. Ah. E eu conheço esse olhar. Porque é o mesmo que eu dava ou costumava dar todos os dias da minha própria vida. Sei exatamente o que está sentindo. A boa notícia é que você não está louca. Que ótimo. Só se nós dois estivermos. E se estivermos, estamos em ótima companhia. Eu nem sei te dizer quantas vezes eu me fiz essa mesma pergunta. As mulheres da minha vida são todas maravilhosas. Me trataram muito melhor do que eu as tratei. Eu as traí. As desapontei. E a meus filhos também. Eu admito isso. Mais do que isso eu não posso dizer sem invadir a privacidade deles. E isso eu não farei. O que posso fazer é amá-las o mais que puder de onde eu estiver. Que os meus gestos e ações sejam feitos com amor. Parece que você escreveu um livro de mentiras. Não. Se está perguntando se eu inventei tudo isso, a resposta é não. Tenho pensado o mesmo que você. Alguém acredita em mim, no que eu estou dizendo? Acredita de onde isso veio? Acho que tudo isso depende de cada um. Só espero que não desqualifiquem ou marginalizem a mensagem. Porque quem a trouxe foi um mensageiro falível. Meu nome é Kay. E eu queria agradecer por admitir seus erros. Obrigado, Kay. Obrigado a todos. Mas a verdade é que eu cometo esses erros até hoje. E é por isso que essas conversas com Deus são um milagre para mim. Elas surgiram quando eu precisei, no desespero. Quando eu precisei para mudar a minha vida. Bom, se eu tive sucesso nisso do jeito que eu gostaria, eu não sei, mas foi assim que aconteceu. E é assim que ainda está acontecendo. Minha pergunta é... Se Deus tem uma mensagem, a mensagem mais importante para todos nós, e você pudesse pôr em um parágrafo, qual seria? Posso dizer isso em quatro palavras. Vocês não me compreendiam. Obrigado. 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 Aqui está sua passagem. É no voo das dez. Obrigado por tudo. A gente se vê em Nova York. Obrigado. Obrigado. A gente se vê em Nova York. Obrigado. 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 Um abraço. Amém. 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 Sr. Walsh, é o Michael. Vamos, Sr. Walsh, eu sei que o senhor está aí. Não estou, não. O aluguel está atrasado três meses. Eu já falei, eu perdi o meu... Emprego. Emprego, é. Sim, eu sei. Eu sinto pelo acidente. Mas não vou perder meu emprego porque perder o seu. Bom, eu estou procurando. Eu estou tentando todo dia. Não pode ligar para ninguém? Não, eu já liguei para quem eu podia. Eu não tenho... Eu não tenho para onde ir. Cinco horas, Sr. Walsh. Acampamento. Está fazendo errado. Foi assim que eu fiz do outro lado. Não, não faz assim. Está fazendo errado. Não é assim. Eu não vou fazer ninguém. Não é o que está na instrução. Não, não é assim. Deixa eu falar. Amarra o fio na árvore. Fui bem harto para você não se matar no meio da noite. Bem que eu queria ter uma daquelas antigas... que monta por dentro. Parece que não é a primeira vez que arma uma... barraca. Ainda há... Hão. Um... Fui bem. Um... Ah, meu Deus, não deixe eu morrer aqui. Não deixe eu morrer aqui.